Sempre que me deixo assim Pensando coisas Saio pela noite afora Te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça Pensamentos voam Perdido sem saber Por onde começar? Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus O que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus Que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Música Dentro da cabeça Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar 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 Meu coração só quer 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 chorar Eu pensei que um sonho nunca fosse acontecer De repente vejo em minha frente a você Jogando as estrelas nos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Tudo que eu queria Queria era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai coração a paixão me pegou de jeito Ai coração é o amor orando no meu peito Ai coração a paixão me pegou de jeito Ai coração é o amor morando no meu peito Ai coração é o amor morando no meu peito Ai coração é o amor morando no meu peito Meu coração no peito parecia perdoar Tanto que batia quando vi você chegar Jogando as estrelas nos seus olhos Jogando as estrelas nos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Tudo que eu queria era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai coração a paixão me pegou de jeito Ai coração é o amor morando no meu peito Ai coração a paixão me pegou de jeito Ai coração é o amor morando no meu peito Ai coração a paixão me pegou de jeito Ai coração é o amor morando no meu peito А pra ser o meu amor morando no meu peito Eu sou frágil feito perigo, sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços você pode se cortar Tenho a força de um tigre, o poder de um furacão Mas sou fraco em defesa quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos O segredo já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo, meu medo Você já conhece todos os meus passos Eu sou frágil feito perigo, sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços você pode se cortar Tenho a força de um tigre, o poder de um furacão Mas sou fraco em defesa quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos 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 Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é teu medo, meu medo Você já conhece todos os teus passos Meus passos Minha vida tão mudada, tão confusa, machucada O meu mundo tão vazio sem você Os meus sonhos se perderam Noite adentro, madrugada E a saudade me apertando por você Novamente aqui sozinho Na metade do caminho Estou perdido, sem coragem pra seguir Como o sol que perde o brilho Como um pai que perde o filho Eu também perdi você, pedaço de mim Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem, não vem E você não vem Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem Eu a chorar, 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 chorar Novamente aqui sozinho E você não vem, não vem, não vem, não vem, não vem E você não vem, não vem, não vem, não vem Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem E eu a chorar, 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 chorar Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem, não vem E você não vem, não vem, não vem E eu a chorar, 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 chorar E eu a chorar, 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 chorar Eu vou guardar as minhas energias Pra que eu possa viver todo dia Esse amor que é meu Qualquer situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo Seu amor e o meu Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de qual minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco, vem comigo Meu jeito de amar é você Só sei fazer amor com você Me abrigo a não querer Gasta em seu prazer dormir sem ter você Meu ponto de partida é você Meu vício, meu desejo é você Confessa que eu te esqueça Pois muda essa cabeça Em me solta você Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz E te fazer feliz Você sabe de qual minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco, vem comigo Meu jeito de amar é você Meu jeito de amar é você Só sei fazer amor com você Me abrigo a não querer Gasta em seu prazer dormir sem ter você Meu ponto de partida é você Eu fiz que o meu desejo é você Não peça que eu te esqueça Pois tu tens a cabeça Em me solta você Meu coração só faz loucura Se é por amor faz tudo errado Quando está bem ele procura Mexer nas coisas do passado Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo Me vestir de outra maneira Eu me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juiz Suas vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões que me arrastam Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo E me vestir de outra maneira Vou me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juiz Suas vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões que me arrastam Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração sem juízo Às vezes tem dana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões que me arrastam Desses amores que me arrastam Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Quero que você... Quero que você... Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Vocês Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Nessa vez que decidir E o meu telefone contra você Telefone O mundo não pode chamar Tá Eu quero, quero isso que meu nome dá sua cheia Esqueça o meu telefone, não me ligue mais O que mais vou achar de você? Os seus amores não lhe satisfazem Eu sei ser seu palhaço Eu sei quando você não se sentia feliz Acorda sim O meu telefone voltará Ele for que mudo não pode chamar Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo Ainda ontem cheio de saudade Lembrando a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa porra? Mata esse amor, mata o ciúme Ah, meu Deus do céu O dia inteiro eu te odeio, eu te busco, te caço Mas nos meus sonhos de noite te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Nem eu sonhar a verdade que a mala me tira Ainda ontem chorei de saudade Lembrando a carta, sentindo o perfume Só vocês Mais que fazer com essa porra? Mata esse amor, mata o ciúme Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir, até quando eu tenho que fingir Que a minha boca molde de vontade do seu beijo Só você Queria esquecer Você apenas Solta a voz Mas nunca consegue tirar você do pensamento Quando eu digo que não deixe amar O meu coração me diz que ele não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até Saudade do meu medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Eu quero ouvir você Você chegou E deixou sem sair Sem sair Sem sair Sem querer Quando eu não mais queria Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar No seu coração Me honrando a voz Que eu sonhei um dia Agora Você chegou Quando eu não mais queria Quando eu não mais queria E me encontrou Quando eu me perdi Quando eu me perdi Acho que foi Deus que te mandou pra mim E se queres não pensar E se fazer feliz Por toda a vida Eu estou aqui E se fazer feliz Eu não mais queria Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada Só vocês Estou aqui Cansei de ter você pela metade Porque não é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Agora vocês Toma cuidado Toma cuidado A vida muda um soco de repente Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Que a minha boca Morde de vontade Do seu beijo Só você Queria esquecer você Apenas o meu Solta a mão Mas nunca consegui tirar Você do pensamento Quando eu digo que não deixe amar O meu coração me diz que é E não tem jeito Eu sempre fiz de tudo Pra me apaixonar Até Saudade do meu medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Eu quero ouvir você Você chegou e deixou sem sair Sem saída Sem te querer Quando eu não mais queria Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar No seu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou e mandou mais um rio E me encontrou Quando eu me perdi Quando eu me perdi A chuva foi Deus Que te mandou Pra mim A chuva foi Deus Que te mandou Pra mim A chuva foi Deus Eu estou aqui Quê? Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Preciso refazer a minha vida Eu não quero ser mais um Na sua estrada Só vocês Estou aqui Cansei de ter você pela metade O que não é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo verdadeiro Agora vocês, vai! Toma cuidado A vida muda um soco de repente Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso retener essa partida Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentido O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida a minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Eu procuro do meu ego sem respostas Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas Temos até Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo o amor Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada Sem você Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destramenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Perdi minha razão Perdi minha razão Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Coração Tento que é um cão sem dono Perdi minha razão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Garçom, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração Reencorroca Nós vivemos numa grande selva de pedra, sinal vermelho, pai Nós agimos errado pensando que está salvo, confessando para o padre Jesus está chorando por nós, nada por ele fazemos Exemplo temos, não aprendemos, somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu, por nós sofreu, fingimos que não sabemos de nada Violência é a palavra cruel que está sendo usada em toda parte O mundo está violento, cada momento se ouve um grito, por favor não me mate Cada palavra que diz, salta fogo do nariz, expirando maldade Só pensamos em guerras, somos eras, vivemos numa grande selva de pedra, sinal vermelho, pai Nós agimos errado pensando que está salvo, confessando para o padre Jesus está chorando por nós, nada por ele fazemos Exemplo temos, não aprendemos, somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu, por nós sofreu, fingimos que não sabemos de nada Somos dois apaixonados, que amam desesperados, porém Sexta-feira à noite quero te encontrar Passei a semana inteirinha pensando em você Ligo o carro e vou seguindo o meu coração Preciso te ver, namorar com você Paro com meu carro em frente ao portão Ajeito meu cabelo no retrovisor Buzino duas vezes pra chamar a sua atenção Preciso te ver, namorar com você Água no carro, sentindo todo o seu perfume Amor no carro, sentindo todo o seu perfume Amor no carro, carinho que não é pecado No vidro todo embaçado Despreendi seu nome outra vez Entro no meu carro, louco de paixão Você olha nos meus olhos, segurando a minha mão Nas curvas do seu corpo eu sinto que a vida é mais do que prazer Preciso te ver, namorar com você Amor no carro, carinho que não é pecado Amor no carro, carinho que não é pecado No vidro todo embaçado No vidro todo embaçado Despreendi seu nome outra vez Amor no carro, sentindo todo o seu perfume A lua, sentindo todo o seu perfume A lua, sentindo todo o seu perfume Amor no carro, carinho que não é pecado Amor no carro, carinho que não é pecado No vidro todo embaçado Despreendi seu nome outra vez A CIDADE NO BRASIL Você abordou o meu mundo e mudou minha vida Veio não sei bem de onde, só sei que me fez amar Senti o perigo por perto, vi o futuro incerto Mesmo assim mergulhei de cabeça e deixei me levar Ah, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Foi um erro lhe dar minha vida de mão beijada A CIDADE NO BRASIL Suas histórias confusas e convincentes Mostravam vestígios tão claros de uma decepção Eu devia ter posto em tempo um freio nos meus sentimentos Enxergar que eu estava por fora do seu coração Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só mesmo eu lhe dei em troca de nada Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Foi um erro lhe dar minha vida de mão beijada Ai, eu não sei como dói essa dor no meu peito Foi um erro lhe dar minha vida de mão beijada Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada